Hoje é dia 2 de novembro, mais um dia de finados e eu trago para vocês uma belíssima psicografia de Joana de Ângeles que vai acalmar o seu coração e aliviar essa dor que talvez você esteja sofrendo. E para você que já superou a dor e agora vive apenas a saudade, você também irá se emocionar com essa lindíssima mensagem da nossa amada Joana de Ângeles. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então pessoal, essa mensagem nos chegou através da psicografia realizada pelo nosso amado Divaldo Franco. E antes de trazer esse bálsamo enviado pela mentora, eu queria sugerir dois vídeos para vocês. E o link dos dois estão aqui na descrição desse nosso vídeo de hoje. Um é sobre o dia de finados na visão espírita, onde eu falo sobre a necessidade ou não de irmos até o cemitério no dia de hoje. E o outro vídeo eu trago todas as reencarnações conhecidas de Joana de Ângeles. Informações trazidas por Divaldo Franco. Divaldo Franco, dois vídeos bem bacanas, que eu tenho certeza que vocês irão gostar muito e irão se emocionar, tá bom pessoal? E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita. E divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Depois que partiram do círculo carnal, aqueles a quem amas, tens a impressão de que a vida perdeu a sua finalidade. As horas ficam vazias, enquanto uma angústia que te dilacera e uma surda desesperação que te mina as energias, se fazem a constante dos teus momentos de demorada agonia. Estiveram ao teu lado, como bênçãos de Deus, clareando teu mundo de venturas com o lume da tua presença, e não pensaste, não te permitiste acreditar na possibilidade de que eles te pudessem preceder na viagem de retorno. Cessados os primeiros instantes do impacto que a realidade te impôs, recapitula as horas de júbilo, enquanto o pranto verte incessante, sem confortar-te, como se as lágrimas carregassem ácido, que te queima desde a fonte do sentimento à comporta dos olhos, não diminuindo a ardência da saudade. Antes da situação, o futuro se te desdobra sombrio, ameaçador, e interrogas como será possível prosseguir sem eles. O teu coração pulsa destroçado e a tua dor moral se transforma em punhalada física para revolver a lâmina e firmar séria em largo prazo. Temes não suportar tão cruel sentimento. Conseguirás, porém, superá-lo. Muito justas, sim, tuas saudades e sofrimentos. Não, porém, a ponto de levar-te ao desequilíbrio, a morte da esperança, a revolta. Os seres a quem amas e que morreram, não se consumiram na voragem do aniquilamento. Eles sobreviveram. A vida seria um engodo se se destruísse ante o sopro desagregador da morte que passa. A vida se manifesta, se desenvolve em infinitos matizes e incontáveis expressões. A forma se modifica e se estrutura, se agrega e se decompõe, passando de uma para outra expressão vibratória, sem que a energia que a vitaliza dependa das circunstâncias transitórias em que se exterioriza. Não estão, portanto, mortos, no sentido de destruídos, os que transitaram ao teu lado e se transferiram de domicílio. Prosseguem vivendo aqueles a quem amas. Aguarda um pouco. Enquanto orando, a prece te luarize a alma e os envolva no rumo por onde seguem. Não te imponhas mentalmente com altas doses de mágoas, com interrogações pressionantes, arrojando na direção deles os petardos vigorosos da tua incontida aflição. Esforça-te por encontrar a resignação. O amor vence quando verdadeiro qualquer distância e é ponte entre abismos, encurtando caminhos. Da mesma forma que anelas por volver a senti-los, a falar-lhes, a ouvir-lhes, eles também o desejam, necessitam, porém, evoluir quanto tu próprio. Se te prendes a eles demoradamente ou os encarcera no egoísmo, desejando continuar uma etapa que ora se encerrou, não os fruirás, porque estarão na retaguarda. Libertando-os, eles prosseguirão contigo, preparar-te-ão o reencontro, aguardar-te-ão. Faz-te a teu turno, digno deles, da sua confiança e unge-te de amor com que enriqueças outras vidas em memórias deles, por afeição a eles. Não penseis mais em termos de adeus, e sim em expressões de até logo mais. Todos os homens da terra são chamados a esse testemunho, o da temporária despedida. Considera, portanto, a imperiosa necessidade de pensar nessa injunção e deixa que a reflexão sobre a morte faça parte do teu programa de assuntos mentais, com que te armarás desde já para o retorno, ou para enfrentar em paz a partida dos teus amores. Quanto aqueles que viste partir, de quem sofres saudades infinitas e impreenchíveis vazios no sentimento, entrega-os a Deus, confiando-os e confiando-te ao Pai, a certeza de que se souberes abrir a alma à esperança e à fé, conseguirás senti-los, ouvi-los, eles, aurindo a confortadora energia com que te fortalecerás até o instante da união sem dor, sem sombra, sem separação, pelos caminhos do tempo sem fim, no amanhã ditoso. Joana de Ângeles Eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos, e que assim seja!